Professor Elahá, por favor, explique de novo. Qual a diferença entre a Igreja Ortodoxa grega e o catolicismo? Isso é fruto de um macisma que aconteceu, ou seja, uma divergência de pensamento, não houve mais possibilidade de reconciliação. Aí uns seguiram para cá com o Papa, a Igreja Romana, e construiu aquilo que a gente tem muito mais proximidade, que é a Igreja que tem a sede em Roma. A Igreja Ortodoxa colocou a sua sede na Grécia, não é o Papa, é o Patriarca, que é o representante maior dela. Existem templos que as duas igrejas administram juntas, uma ficou do lado direito, outra ficou do lado esquerdo, para varrer o inferno, porque um varre daqui para cá e o outro varre daqui para lá. Porque é verdade, Denise, a vassoura de um, estou falando, a vassoura de um não pode passar para o espaço do outro. Tem dois altares, assim, um altar católico e um altar ortodoxo. Aí um horário é a missa católica, no outro horário é a missa ortodoxa, na mesma nave. Meu Deus, ainda acreditaram! Passa um com o incenso ortodoxo, passa o outro tirando o cheiro. Verdade, não é mentira! Eu não acredito nisso! Quando o Papa esteve em Jerusalém, ele quis celebrar a missa no horário que a Igreja Ortodoxa não permitiu. Tem que ser a hora que as igrejas ortodoxas permitam, não pode ser no horário. Meu Deus! Porque ali, como é? A Igreja do Santo Sepulcro, por exemplo, ela tem ali Igreja Católica, Ortodoxa Grega, Russa, Copta, Maronita, tudo num grupo só. Se você já ouve briga, porque durante um horário do dia, estava muito quente, o sol batendo numa área, um frequentador, um membro de uma igreja, pegou o tabureto e sentou na sombra da outra, e a outra não permitiu. Houve confusão. E a Igreja, ainda hoje, a Igreja do Santo Sepulcro, dorme uma pessoa dentro com a chave que o outro levou para casa, para que uma não tome o poder da outra. Na Igreja da Gruta de Belém, tem um horário que eles suspendem tudo para rezar, você fica na fila lá o tempo que eles quiserem, para varrer do jeito que a África está dizendo aí. Um varre o lado da estrela, o outro varre o lado da manjedoura. E ninguém pode passar para o lado do outro. Não pode. Quando foi firmado o acordo, isso já tem... Não vou lembrar o ano agora, eles disseram que nada poderá ser trocado de lugar. Então, os móveis que estiveram e ficaram aqui não podem entrar nem sair nenhum objeto da Igreja. E eles esqueceram que estava sendo feita uma reforma, tinha uma escada no segundo piso, dando suporte para uma manutenção. Essa escada está até hoje lá, porque ninguém tem autoridade para mexer. Eu vou ver se eu localizo. É a Igreja do Sepulcro. Santo Sepulcro. É do lado de fora. Você chega, você vai estar lá em cima até hoje. Essa divisão na Igreja, historicamente, chama-se o Grande Cisma do Oriente. O Grande Cisma. O ano foi 1054, se não me engano. É inacreditável isso, não é? As duas são cristãs, do mesmo jeito, só que uma pensa de uma forma e a outra pensa de outra. Então, divide a Igreja ao meio, não é? Literalmente. O patriarcas, cada Igreja, a Rússia, a Grega, a Ortodoxa, a Cópita, a Maronita, todas têm um patriarca. Agora, todos têm autonomia e, quando há uma decisão, sempre escutam o patriarca grego, porque é o mais antigo.